Esse negócio de dizer que tu me amas De minha ausência tem causa desespero Não é a minha boniteza quem te chama E com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou lério, mas tenho vibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Eu reconheço que sou um homem feioso Vê que a feiura caiu por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso E a bonitona que me quiser é assim Se eu descobrir que me amas com certeza Talvez um tempo nós possa viver juntinho Daí sou eu quem desfruta essa beleza E tu desfruta essa feiura e meu carinho Toda mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém o homem é feio por natureza E para amar não precisa ser bonito Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho vibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho vibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Tu me falou que tem uma passagem do teu avô Que te ensinou esses acordes E que tu botou nessa música Como é que é isso? É, eu acho que é muito legal Quando a gente consegue resgatar A nossa própria história também Então, há muito tempo atrás Eu tinha o meu avô Era um menino e ele tocava bandolim E quando eu apareci com o violão em casa Ele me ensinou duas notas Ele tocava uma valsinha aqui Então, eu trago isso no meu coração Na minha memória E quando eu fui fazer o arranjo Para essas músicas Que nós estamos apresentando aqui Desse maravilhoso personagem Da nossa história Que é o Gil de Freitas Eu, de certa forma Também estendi essa homenagem A minha família Minha família materna Meu avô materno João de Deus Rolim Legal Apresenta para nós Os teus parceiros aqui Ah, que bom Bom, essa super banda aqui São músicos Acima de músicos São grandes amigos Então Ricardo Bittencourt No acordeon No contrabaixo Paulo Freitas E na percussão E na percussão Robson A Zamburja Mas o Robson Está tocando percussão Porque ele é um multi-instrumentista Toca violão Faz vocais Etc, etc, etc Então são grandes amigos Que estão aqui conosco Nessa caminhada Beleza Tia, já que estamos falando Da banda Do teu avô Eu sei também Que tu tem uma banda Que se chama Cavalo Doito Então, já que estamos falando Abrimos esse espaço Para falar da Da família Enfim Fala um pouco Dessa tua banda Bom, a Cavalo Doido É uma banda de rock Tem disco gravado Nós temos dois CDs gravados O Coice 1 O primeiro disco E o segundo disco É Caminhos da Alma Coice 1 Coice 1 É que na verdade Assim, o Cavalo Doido É uma homenagem A um personagem também Da história Chamada Crazy Horse Que foi um índio Na dominação americana Que assassinou O General Custer Que era um exterminador De índios na época Lá no século XIX Então, na famosa Batalha de Little Big Horn Que é um vale Que tem lá no norte Dos Estados Unidos Os índios naquela época Eles tocaiaram O exército americano E aquela batalha Eles venceram Que é a batalha Mais famosa Mas depois O resto da história Todos nós sabemos E eu por essa coisa toda Na época de piá Assistia a TV Assistia filme de Bang Bang E eu torcia para os índios Sempre me dava a mão Porque o índio sempre perdia Mas enfim E aí vem New Young Vem essas influências Até que chegou a figura Do Crazy Horse Na minha cabeça Que eu traduzi para o gauchês Que ao invés de cavalo louco Ele virou cavalo doido Que é uma expressão Totalmente gaúcha E o que vem por aí Tu está pensando Em abrir-se Esse leque Esse Botar mais Lenha Nesse caldeirão De influências Pegar um outro Um artista E também transformar É Eu acho muito cedo Eu acho que A gente tem muita coisa Ainda para tocar Tem um caminho nesse trabalho Sim Eu acho que esse trabalho Termina numa série de shows E eu acho que termina num disco Acho que Eu tenho assim Para vocês terem uma ideia Nós temos 28 músicas ensaiadas Do Gildo Nos mais diferentes modelos e arranjos Enfim É um showzaço A gente acredita que vai ser Uma coisa bem legal Eu estava te comentando aqui No intervalo Em relação a cenários que a gente pensa Cara, eu vou assistir um espetáculo Musicado, evidentemente Com uma nova entonação Com novos instrumentos Para vocês saberem Essa banda aqui Ela tem um complemento Ainda tem uma menina Que toca violino conosco Tem outro garoto Que toca bandolim Então essa sonoridade Ela encorpa muito mais Dentro desse conceito Desse tipo de música E Eu acho que tem muita coisa Para a gente explorar Nesse trabalho As pessoas ainda vão ter Que nos ouvir muito Para a gente pensar Em fazer outro tipo de coisa Olha, eu Teve uma época aí Que eu pensei em musicar Os poemas do Mário Quintana Eu estudei muito Mário Quintana E Ele estava em uma gavetinha lá Não sei Daqui a pouco Não sei Daqui a pouco sai Pode ser Pode ser Tá bom Sabe que compor É mais ou menos como caçar coelho A gente fica ali na frente da toca O coelho se esconde E a gente não consegue O cara te afasta Deixa quieto Que daqui a pouco Ele vem Então é por aí Que a gente faz As composições Bom Vamos encerrar esse bloco Agradecendo demais A participação de todos vocês E eu aproveito Para chamar o grande sucesso Do nosso cantor E trovador Gildo de Freitas Vamos ouvir então Reconheço que sou grosso Ao som De Jorge Vargas E grupo Vamos lá E cachoeira R whate R whate As Me chamam de grosso, não tiro a razão Eu reconheço a minha grossura Mas sei tratar a qualquer cidadão E até representa que eu tenho cultura Eu aprendi na escola do mundo Não fui falquejado em bancos colegais Eu não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha vergonha não faz Lararando... 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 Eu trabalhava, ajudava meus pais Sempre levei a vida de peão Porque no tempo que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Lidava no campo, cantava pros bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje eu tenho o capricho De conservar a minha tradição Eu aprendi a dançar aos domingos Sentindo o cheiro do pó do galpão Pedia licença, peava do bingo E dizia adeus assim de mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclame por carta se eu estou mentindo São os documentos que eu trago comigo Porque o respeito eu acho muito lindo Lar, lar, lar... Lar, 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 lar... Lar, lar, lar... Amém. Muito obrigado.